Música Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo Uma coisa tomou conta no meu coração Com esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito esta paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Desde todos os meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a luz é dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos dos meus Perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo De tê-la comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a luz é dos meus Princesa, a luz é dos meus pensamentos Princesa, a luz é dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a luz é dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste O olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei desviar De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho Não existiu Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que a gente padece Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Vente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou Daquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não quero falar com ela Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não vejo mais você Faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos Desganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero Em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes Por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer Por onde nunca mais perdê-la Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer O vazio de outros passos Do abismo que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora dessa casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Enganei quando dizia Em uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Sentada na porta Em sua cadeira Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver Novamente sorrir Sentada na porta Em sua cadeira De rodas De rodas Ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver Novamente sorrir Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver Novamente sorrir Tentei me proíbe De pensar em você Mas como desistir Mas como desistir Música Madrugada Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não beijo Olho e não beijo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Música Mas te quero beber Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era eu te amar Música Ah, meu amor Que raiva que me dá Música Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não beijo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mais te quero beber Música Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Música Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não beijo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mais te quero beber Música Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Música Eu não consigo esquecer Aquela menina Que modificou para sempre A minha vida Ela chegou na cidade Um dia Num parque muito bonito Trazendo alegria Música Todas as noites Ao parque Eu ia Música E lá chegando Ela sempre Me sorria Música Falei do amor Que por ela Sentia Música E de um desejo Imenso Que em meu peito Abria Música De carregá-la em meus braços E abraçá-la Música De apagar seus cabelos E beijá-la Música Ela jurou que em meu caso Pensaria Música Música E dentro de uma semana A resposta daria Música Uma semana mais tarde Eu voltava Música Pensando só na resposta Que ansioso aguardava Música E foi tão grande a surpresa Maior Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada Naquele lugar Música Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Música Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Música Ela jurou que em meu caso Pensaria Pensaria Que dentro de uma semana A resposta daria Música Uma semana mais tarde Eu voltava Música Pensando só na resposta Que ansioso Que ansioso aguardava Música E foi tão grande a surpresa Música Maior foi minha tristeza Música Pois não havia mais nada Música Naquele lugar Música Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Música Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Música Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Música Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Música 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 Olho para a chuva Que não quer cessar Nela vejo meu amor Esta chuva ingrata Que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor Pra muito longe foi Com a chuva que caiu Música Oh gente por favor Pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Música Chuva traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela Diga a ela pra não me deixar Diga a ela pra não me deixar triste assim Música O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Música Tomara que eu não fique a esperar Por ela que me faz chorar Música Chuva traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Música Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Esta chuva ingrata Que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor Pra muito longe foi Com a chuva que caiu Oh gente por favor Pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Música 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 Música